E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Sennin e nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui um comparativo entre duas placas de vídeo da AMD. São duas placas de vídeo que tem o mesmo preço, só que uma é no território nacional que é a RX 6500 XT e a RX 6600 GM tem o preço do AliExpress. A gente vai trazer um comparativo em 5 jogos associado ao Ryzen 5 5600, 32 GB de memória operando em 3600 MHz e a placa-mãe será uma Asus TUF X570 Plus. E o JPS se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like ajudar o nosso canal a crescer demais e sobe a vinheta aí. Bom gente, voltamos aqui. O primeiro jogo da bateria de teste será o Guild of War. A gente rodou em 1080p, presets no Ultra, a RX 6600M ficou com 61 de média e 49 de mínima e a RX 6500 XT ficou com 21 de média e 10 de mínima. O próximo jogo da bateria de teste será o COD Warzone. A gente rodou em Full HD, presets no alto, a RX 6600M ficou com 146 de média e 103 de mínima e a RX 6500 XT ficou com 62 de média e 27 de mínima. O próximo jogo da bateria de teste será o Red Dead Redemption 2. A gente rodou em Full HD, presets priorizar a qualidade, a RX 6600M ficou com 84 de média e 67 de mínima e a RX 6500 XT ficou com 36 de média e 14 de mínima. E o próximo jogo da bateria de teste será o Horizon Zero Dawn. A gente rodou em 1080p, presets na qualidade suprema, a RX 6600M ficou com 80 de média e 59 de mínima e a RX 6500 XT ficou com 42 de média e 29 de mínima. E o último jogo da bateria de teste será o Assassin's Creed Valhalla. A gente rodou em Full HD, presets no ultra, a RX 6600M ficou com 71 de média e 49 de mínima e a RX 6500 XT ficou com 39 de média e 16 de mínima. Beleza gente? Chegamos agora ao quadro geral, o quadro que a gente soma todas as médias e divide por 5 que foram 5 jogos testados. A gente viu que a RX 6600M ficou com 88,4 de média e é a ganho do comparativo. Em segundo lugar, a RX 6500 XT ficou com apenas 40 de média. A gente teve uma diferença de 121% a mais de performance da RX 6600M sobre a RX 6500 XT. Então a gente consegue ver que basicamente uma placa que custa no AliExpress entre R$ 1.000 a R$ 1.300 e uma placa que custa no Brasil entre R$ 1.000 a R$ 1.300 também, a gente consegue ver que realmente a diferença acaba se mostrando, né? Que realmente acaba sendo mais vantajoso comprar no AliExpress, acaba tendo um custo-benefício melhor. Aí vem os meus pontos, né? A questão de construção, durabilidade, chips usados em minerações e por aí vai, né? Tem todos esses fatores que vocês podem considerar também, que também fazem, né? Fazer sentido para algumas pessoas investirem mesmo numa performance menor, investir em questão de garantia e por aí vai, tá? Mas realmente a gente vê que a RX 6700M é uma placa mais poderosa, uma placa com mais performance e uma placa mais recomendada. A gente vê uma performance bastante significativa, tá gente? Então é isso aí, pessoal. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho